Anota a placa e anota a placa do homem, anota a placa do DJW É no baile da gaiola que eu vou brotar com certeza Sou novinha safada, doidinha pra dar buceta É no baile da gaiola que eu vou brotar com certeza Vou arrastar o mar pro beco e transar a noite inteira O bonde tá embrasadão de lançar balão e bala Pros cli e pros chefão, elas vêm jogar na casa Entre 50 é o BPM e as piranhas se amarra Arrasta elas pra trepe pra poder tacar a barra É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria O bonde tá embrasadão de lançar balão e bala Pros cli e pros chefão, elas vêm jogar na casa Entre 50 é o BPM e as piranhas se amarra Arrasta elas pra trepe pra poder tacar a barra É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria Putaria, é putaria Convoca as meninas pra sentar, 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 sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar, 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 sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar, 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 sentar na piroca É no baile da gaiola, eu vou botar com certeza Só novinha safada, doidinha pra dar o seu prazer É o baile da gaiola, eu vou botar com certeza Vou arrastar o mar do peco e transar a noite inteira O bonde tá embrasadão de lançar balão e bala Pros cli e pros chefão, elas vêm jogar na casa 150 é o BPM e as piranhas se amarra Arrasta elas bater pra poder tacar a barra É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria O bonde tá embrasadão de lançar balão e bala Pros cli e pros chefão, elas vêm jogar na casa 150 é o BPM e as piranhas se amarra Arrasta elas bater pra poder tacar a barra É putaria, é putaria É putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria Putaria rola Convoca as meninas pra sentar Sentar, 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 sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar Sentar, sentar, sentar na piroca Putaria rola Convoca as meninas pra centrar, 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 centrar na piroca